E tem número 3, Projeto do Senado Urbano 378-2014, que altera a Lei nº 8.080, de 1990, Lei Orgânica da Saúde, para dispor acerca da humanização das relações e dos processos de atenção à gestão em saúde e estabelecer o direito do usuário, a acompanhante da assistência à saúde hospitalar e ambulatorial e a visita aberta na interação. Autor, senadora Ana Bélia, relator, senadora Marta Suprici. Em 23 de novembro de 2016, a relatora Marta Suprici complementa seu voto, oferecendo mais uma emenda ao Projeto da Lei das Duas, já apresentadas em seu relatório. A votação, senadora Dominal. Conselho da palavra, senadora Marta Suprici. O Projeto de Lei do Senado 378-2014, da senadora Ana Mélia, vem em caráter terminativo. O Projeto pretende incluir a humanização das relações e dos processos de atenção e gestão em saúde como um dos princípios a serem observados pelos serviços de saúde que integram o Sistema Único de Saúde. Para tanto, seu artigo 1º insere o inciso 14 no artigo 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Nos termos do artigo 2º da proposição, o usuário de serviço de saúde público e privado tem direito à presença de acompanhante na assistência à saúde hospitalar e ambulatorial, observando-se o seguinte. Primeiro, o acompanhante será indicado livremente pelo usuário, admitida a possibilidade de revezamento. Segundo, é dever do serviço de saúde proporcionar condições adequadas para permanência em tempo integral do acompanhante. Terceiro, a pessoa internada tem direito à visita aberta e diária. Quarto, o acompanhamento e as visitas devem ser garantidos, respeitando-se a dinâmica do serviço e o critério médico. Na justificação do projeto, a autora destaca a importância de se inscrever à humanização como um dos princípios basilares do SUS, de forma a solidificar iniciativas nesse sentido. Também observa que a garantia da presença de um acompanhante durante a assistência à saúde e de visitas abertas durante a internação são componentes da humanização necessários para manter o elo entre o paciente, sua família e sua rede social, o que contribui para o projeto terapêutico. A proposição foi distribuída exclusivamente para a CAAS, que decidirá em caráter terminativo. Não foram apresentadas emendas. Análise. Nos termos do artigo 100 do Regimento Interno do Senado, compete a essa comissão opinar sobre essas proposições, que digam respeito à proteção e defesa da saúde. Em face da natureza terminativa e exclusiva da deliberação a ser tomada, além do exame do mérito, incumbe a esse colegiado a análise dos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não há óbvices à aprovação do PLS. No tocante ao mérito, nós reconhecemos como de grande relevância o teor da proposição, o qual reputamos como essencial para a qualificação e melhoria dos serviços de saúde. Essa Política Nacional de Humanização, no âmbito do SUS, teve marco inicial em 2003, a partir do lançamento de um documento base do Ministério da Saúde, em que são descritos o marco teórico, os princípios e as diretrizes de uma atenção à saúde e gestão humanizada, buscando-se potencializar as experiências de um SUS que dá certo. A PNH não é regulada por uma lei ou norma infralegal específica, por ter caráter transversal está inserida nas normas das diversas políticas de saúde e das diferentes áreas técnicas do Ministério da Saúde. Assim, pela importância do tema, nada mais justo e adequado que inserir a humanização da atenção e da gestão como um dos princípios norteadores do SUS inscrito na Lei Orgânica de Saúde, conferindo-lhe, desse modo, um caráter estruturante das ações e dos serviços de saúde. É, portanto, louvável e meritória a iniciativa da senadora Anamélia, que contribui para dar estabilidade e perenidade à política de humanização no âmbito do SUS. Ainda tem mais coisas, mas eu vou interromper um minuto, senadora Anamélia, que está lá no final, para contar um episódio que me aconteceu a semana retrasada, que ilustra melhor do que qualquer coisa que eu possa dizer. Eu fui visitar um hospital público em São Paulo. Estava indo, precário o hospital, com muita nossa saúde. Aí cheguei no lugar, tinha uma senhora que estava engessada com um lençol cobrindo e com a outra mão, não era gesso, mas estava amarrada também a outra mão. Estava, não era gesso, aquelas coisas dúvidas que põem que a pessoa não consegue mexer. Bom, do lado dela, senador Moca, tinha o almoço. E a senhora, a gente já sabe, eu entrei e estava ali. E a moça, era uma senhora, ela fazia assim com o olho. Sabe quando ela aguava para comer aquele almoço? E não tinha como ela comer aquele almoço, não tinha ninguém, senadora Anamélia, para dar o almoço. E, provavelmente, essa senhora deveria ter vários familiares que poderiam ali estar dando o almoço para ela. Então, isso, bom, conclusão que eu parei e dei o almoço. Mas isso foi uma ocasião e eu vi depois vários outros casos parecidos com esse. Agora, também, meu corpo, isso vai ter que ficar para discussão depois, mas já vou deixar a questão. Essa senhora estava numa enfermaria com várias pessoas também, que, claro, não tinham enfermeiras suficientes para cuidar de todas. Agora, eu estou lendo o projeto e estou pensando, como é que vai fazer com cada um ter uma pessoa da família do lado? Porque as camas eram perto, não tinha uma cadeira para ninguém sentar ali se quisesse ajudar. Então, esse projeto da senadora, ele vai realmente obrigar os hospitais a pensarem de forma diferente. E, ao mesmo tempo, eu tenho outra pessoa que estava cuidando de uma outra. Essa é outra situação, mas a pessoa muito adoentada e que precisando de muitos cuidados. E essa outra amiga dessa, não era nem parente, a amiga foi, foi durante um mês, todo dia lá, fazia massagem na pessoa, porque era amiga dela, e, segundo os médicos, a recuperação foi infinitamente melhor do que poderia ter sido se essa visita não tivesse sido permitida naquele hospital. Então, são coisas complexas que esse projeto propõe, certíssimas, e é bom que venha a lei, porque, vindo a lei, vão tentar adequar a lei, mas que vai ser super complicado, isso eu já intervi. Bom, continuando. O projeto garante o direito do paciente de contar com acompanhante em todos os tipos de atendimento, ambulatorial e hospitalar, com visitas diárias em caso de internação. Essas são medidas essenciais quando se procura humanizar o atendimento, que implica o reconhecimento e a valorização da subjetividade do paciente, especialmente nos momentos em que ele se encontra mais fragilizado, e, portanto, com maior necessidade de contar com seus vínculos efetivos. O acompanhante, além de representar um apoio para o paciente, pode auxiliar a equipe técnica nos cuidados diários, bem como favorecer a comunicação de informações sobre ele. No entanto, julgamos pertinente proceder a pequenos ajustes no projeto no sentido do aperfeiçoamento. Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 378, com as seguintes emendas. Desse ao capítulo, ao parágrafo 1º do artigo 2º do PLS 378, de 2014, a seguinte redação. Artigo 2º. Todo usuário tem direito ao acompanhante, durante o tempo de sua permanência em atendimento ou internação dos serviços de saúde, na forma do regulamento. Primeiro, o acompanhante será a pessoa de livre escolha do usuário, assegurada a possibilidade de revezamento. Emenda, substituam-se 3 e 4 do artigo 2º do PLS 378, pelos seguintes artigos 3 e 4, respectivamente, renumerando-se o atual artigo 3º como artigo 5º. Artigo 3º. As unidades de internação e serviços congêneres devem assegurar a visita aberta diária na forma do regulamento admitido a possibilidade de revezamento dos visitantes. Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, considera-se visita aberta, a ampliação do horário de visita, de modo a permitir o contato do usuário com sua rede sócio-familiar. Artigo 4º. Aplica-se o dispositivo nessa lei aos serviços de saúde públicos e privados, devendo os casos de impossibilidade de cumprimento das disposições serem devidamente justificados em prontuário, com cópia para os acompanhantes ou visitantes que tiverem seu direito restringido. Na última semana, eu apresentei uma complementação do meu voto. Trata-se de simples emenda com a finalidade de incluir ao final do parágrafo 2º do artigo 2º do PLS do termo, quando assim permitirem as condições de segurança assistencial. Assim, a redação desse parágrafo passará a ser O serviço de saúde deve proporcionar condições adequadas para a permanência do acompanhante, inclusive em tempo integral, quando assim permitirem as condições de segurança assistencial. Com essa alteração, eu estou acolhendo a sugestão de dirigentes hospitalares que entendam aperfeiçoar a redação do dispositivo, ao passo que preservam o bem-estar, a segurança e a saúde dos usuários durante seu tempo de permanência em atendimento ou internação no serviço de saúde. Isso também veio, também, nesse, num outro hospital que eu estava visitando, as pessoas com contágio, a dificuldade do hospital é tão grande, não tem quarto particular para pôr alguém com contágio. Então, eles estão pondo a pessoa com contágio com um biombo, né? E, às vezes, duas pessoas, três, é muito triste até de ver. E eu fico pensando, se a gente não puser isso, quando assim permitirem as condições de segurança assistencial, nós podemos ter alguns familiares que talvez não entendam e se achem no direito de terem que ficar lá nessa sala do contágio, coisas do tipo. Então, é para dar uma brecha para o hospital também ter um pouco de autonomia no que ele decide, poder também justificar, quando não for adequado para o paciente, a presença desse familiar. É isso. Parabéns, senadora Anamélia. Excelente projeto. Para discutir, presidente. Senadora Anamélia, autora do projeto, para discutir. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a senadora Marta pelo aperfeiçoamento do projeto. E eu digo, se não fosse assim, a gente não precisaria de submeter uma apreciação a uma comissão temática, como é o caso da casa, ou outras comissões, dependendo do tema. O exemplo que a senadora Marta trouxe, na verdade, ele ilustra na prática. Nós temos que sair do nosso ar-condicionado e do nosso gabinete aqui no Senado para ver a realidade. A gente não tem noção. E ele nasce exatamente assim, senadora Marta. Esse projeto foi inspirado numa senhora, acompanhante do marido, com câncer, na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, em que eu fui visitar um hospital, que eu tinha dado uma emenda, e fui lá fazer a visita. E, ao visitar, a senhora, que era médica, me aproximou e disse, olha, é muito conveniente, senadora, fazer uma humanização, porque eu noto a diferença que é acompanhar uma pessoa que está fazendo, por exemplo, quimioterapia internada no hospital, ou outro tipo de tratamento. Ou, muito mais, nesse caso que a senadora Marta muito bem mostrou, da pessoa que não conseguia sequer usar a mão porque estava impossibilitada para se alimentar. Então, veja o que uma pessoa da família ou um amigo, não precisa ser da família quem ela indicar, porque, às vezes, os amigos são mais próximos do que os próprios membros da família. E isso dá à pessoa uma condição melhor de recuperação da doença, comprovadamente, cientificamente, a medicina mostra isso, e também esse auxílio. E, claro, os hospitais hoje, especialmente os públicos, naqueles quartos coletivos em que estão vários pacientes compartilhando a mesma habitação, é preciso uma regulação de estar ali para votar. Então, eu quero agradecer. O senador Moca, eu quero garantir o quórum, agradecer muito e o apoio dos senadores para essa matéria de cunho social. Muito obrigada. Com a discussão, não havendo mais aquele que discutido, passaremos a votação nominal. Os senadores que aprovam o parecer da relatora Marta Supresci responderam sim. Paulo País. Sim, com o relator e a autora, senhor presidente. Regina Souza. Com a relatora. Ângela Portela. Sim. Anda Mery, autora. Valdemir Moca. Com a relatora, senhor presidente. Ricardo Franco. Sim. Valírio Beber. Com a relatora. Marcelo Crivella. Sim. Benedita Lira. Lira, sim. Marta Supresci, relatora. Ana Mery, sim. É autora do projeto. Aprovado projeto, consulto os senadores e as senhoras senadoras, se pudermos permitir o resultado da votação anterior para as emendas da relatora. Os senhores que concordam, com as comissões de contas aprovadas. Aprovado o projeto de lei do Senado nº 378 e as emendas de 1 a 3 da CAS. Será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação no diário. Aprovado o projeto de lei do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação no diário.